Boa tarde a todos. Eu quero continuar aqui com a minha explanação que eu estava falando na última parte, da questão da geração de emprego no comércio de nossa cidade, Jacarei. E até eu quero fazer aqui um apelo aos nobres vereadores dessa casa que estendam esse tema em debate aqui na nossa casa. Estendam o tema de debate com relação ao comércio de Jacarei. Precisamos dar guarida ao comércio de Jacarei. E quem não nos assistiu na primeira parte, eu quero deixar aqui os números que aproximadamente 75% dos postos de trabalho da nossa cidade são oferecidos pelos comércios da nossa cidade. Então eu também quero aqui linkar uma informação com relação às pessoas que sofreram homicídio na nossa cidade. No primeiro bimestre, Jacarei contou com 16 vítimas de morte na nossa cidade. Isso com certeza absoluta está inteiramente ligado com relação também à falta de trabalho. A região metropolitana também registrou aqui 79 mortos. A região metropolitana do Vale do Paraíba é formada por 39 municípios. Percebam que em 39 municípios nós tivemos 79 mortes. E somente em Jacarei das 79 foram 16. Então isso, fazendo as contas aí, a massa de padeiro é 20%. 20% das mortes ocorreram na nossa cidade e com certeza absoluta isso tem a ver também com os postos de trabalho que nós temos que oferecer aqui dentro da nossa cidade. Eu também fiz aqui uns cálculos com relação hoje, para vocês terem uma ideia, você que está assistindo, com relação às empresas. Vamos imaginar que hoje uma empresa, ela tenha três funcionários, ela pague R$ 1.500 de aluguel, enfim, com os impostos, água, luz. Esta mesma empresa, ela tem que, aproximadamente, ter que todos os dias, ela tem que todos os dias fazer R$ 200 de lucro. Ela tem que, por obrigação, quando ela abre as portas, fazer R$ 200 de lucro, para que ela possa sobreviver como um comércio. Então perceba que não é fácil ser comerciante. É lógico que nós já ouvimos pessoas, às vezes até que dizem assim, ah, mas não tem problema, fecha um comércio e abre outro. Pois eu quero dizer para você, não é bem por aí. Vamos atentar para o nosso comércio. De Jacareí, quem não assistiu, na primeira parte, eu quero reforçar e repetir, com relação à tomada de propagandas de final do ano, que eu faço um apelo para que a nossa administração já vá verificando com relação ao enfeite de Natal na nossa cidade, porque isso proporciona muito benefício para o município. Nós temos, por exemplo, Guararema, que está virando uma referência na nossa região, e até no Estado, pessoas que vêm de fora para passear em Guararema, para ver os enfeites de Natal. Então, fica aqui o meu apelo, reforço. Vamos estender, os nobres vereadores aqui nessa casa, estender esse tema do comércio em nossa cidade. Eu quero também falar aqui de um detalhe com relação às próximas eleições, porque nós estamos já praticamente às portas das próximas eleições. Em outubro do ano que vem, você que está nos assistindo, novamente vai escolher os seus representantes. Você vai escolher o seu presidente da República, você vai escolher o seu senador, você vai escolher o seu governador, deputado federal, estadual, enfim. Então, eu quero chamar a atenção para que você coloque em dia o seu título eleitoral. E eu peguei aqui algumas informações. Para quem deixou de votar as três últimas eleições, até o dia 25 agora, 25 próximo, você pode fazer o quê? Você pode colocar em dia o seu título eleitoral. Então, você procura um cartório na cidade, e você pode aí colocar em dia o seu título eleitoral e poder votar nas próximas eleições. Porque a gente sabe que, durante as eleições, muito se fala sobre saúde, sobre segurança, sobre educação, enfim. Tantos temas são abordados. E o ano que vem, você vai ter a oportunidade de escolher novamente os seus representantes. Eu, para finalizar, eu quero deixar aqui também a questão da taxa que você vai pagar para colocar o seu título em dia. A taxa, para quem já é morador de Jacareia, R$ 3,50. E para quem é de fora de Jacareia, R$ 3,90. Quem é de fora tem que levar a sua comprovante de residência. Enfim, coloque o seu título em dia. Vamos exercer a cidadania. Eu agradeço a todos. Que Deus abençoe.